oi gente, pode aplaudir o negócio olha, amor, eu vim por isso, vai que a gente vai dar o tio, o galinho, tá ligado? ai Brasil, olha que coisa, não sei da passada gente, olha o que tem isso, eu lembro que eu venho no chico do meu peito sai do meu peito pra gente, não vou achar do meu peito e ó, oi gente, o meu peito passado é aquelas que foi, amor oi gente, vem calma, olha, pra sair ele, gente, vai encontrar só um cu e ele me partando tudo bem? a vida do meu marido é muito bem? não não, quanto tempo conhece ele? já senti que vem, fazia só um comiê, um comiê pra ter um bocalibre quanto tempo? um ano tem só muito oi gente, é aquela coisa, não assumiu? titio invade, vem cá com o homem fernando é que a gente conversa, tudo bem, fernando? fernando a gente me ligou ontem pedindo 10 dias emprestados porque a vida não tá fácil quero falar com uma coisa pessoal pra aumentar um momento seu obrigado por todo mundo ter vindo bem, só pra ficar mais gostoso, dá uma pegadinha, só pra... ooo